Vamos de perdição Para esse jeito de me olhar Só pra me provocar Só pra me acender Fico imaginando coisas Quando olho pra você Fazer amor daquele jeito Amor daquele jeito Faço daquele jeito De jeito que ninguém faz Você deitada em meu peito Falando de um jeito Tua voz pedindo mais Quero e sei que você quer E o que você mais quer É me chamar de amor E quando a hora chegar Só você chamar Pode crer que eu vou É muito mais que dara Essa loucura é a nossa cara Desejo louco, perdição É muito mais do que paixão E quando acontecer Você não vai querer parar Pode esperar Nossa hora vai chegar E é melhor se preparar Você é tão diferente Tão envolvente Sabe me conquistar Tem uma coisa que mexe Com o corpo da gente E não dá pra parar Aquele jeito de me olhar Só pra me provocar Só pra me acender Fico imaginando coisas Quando olho pra você Fazer amor daquele jeito Amor daquele jeito Faço daquele jeito De jeito que ninguém faz Você é deitada em meu peito Você é deitada em meu peito Falando de um jeito Tua voz pedindo mais Eu quero e sei que você quer E o que você mais quer É me chamar de amor E quando a hora chegar É só você chamar E pode crer que eu vou É muito mais que cara Essa loucura é a nossa cara Desejo louco, perdição É muito mais do que paixão Quando acontecer Você não vai querer parar Quando acontecer Pode esperar Nossa hora vai chegar E é melhor se preparar É muito mais que cara É muito mais que cara Essa loucura é a nossa cara Desejo louco, perdição É muito mais do que paixão Quando acontecer Você não vai querer parar Pode esperar Nossa hora vai chegar E é melhor se preparar